E neste feriado, o litoral de Aracaju foi o destino de muitos aracajuanos. A movimentação foi grande e muita gente se descuidou, hein? Nossa equipe de reportagem flagrou pessoas não usando a máscara. O feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da capital, levou muita gente à praia. O dia ensolarado e quente tornou o banho de mar ainda mais refrescante. Mas é impossível esquecer que estamos vivendo uma pandemia e que os cuidados para evitar a contaminação da covid-19 devem ser mantidos. E foram poucos os exemplos de pessoas usando o acessório na praia. Flagramos jovens, adultos e crianças sem máscara. Kátia veio aproveitar o feriado com a amiga, manteve o distanciamento e o uso da máscara. Aproveitou bem o feriado e com todos os cuidados necessários. A gente ficou muito tempo em casa, tem que sair um pouquinho, com cuidado, mas tem que sair. E você mantém esses cuidados, né? Mantém, mantém esses cuidados. Tem que manter, tem que manter. Infelizmente, né, a gente tá passando por essa situação, a gente tem que sair um pouquinho, mas com todos os cuidados. Mantendo a distância, usando a máscara, né, usando álcool, gel. Sair um pouquinho pra distrair, porque só esses tempos que passamos em casa, saindo um pouquinho já é ótimo, né? Tchau.